Oi, eu sou o Ixohan Pompeu, eu sou da etnia Guajajara, eu tenho 22 anos e sou do território indígena Canabrava. Então, galera, é dia do índio ou dia da resistência indígena? O correto é dia da resistência indígena. A palavra indígena quer dizer aquele que é originário da terra, que é o contrário de alienígena. Todo mundo já sabe o que é alienígena, né, gente? Nós temos indígenas no sul do Maranhão, no centro-sul do Maranhão, no centro-oeste, no norte e também aqui em São Luís. Nós, indígenas, não deixamos de ser indígenas pelo fato de termos acesso à internet, a celulares e afins. Nós, indígenas, não deixamos de ser indígenas, inclusive, por ocuparmos a política, escolas, universidades e também a zona urbana. Diferente do que se acredita, nós não vivemos em tribos. Inclusive, o termo tribo é um termo racista. Nós vivemos dentro das nossas comunidades, que chamamos de aldeias ou territórios indígenas, demarcados ou não. A gente está presente na cidade, nas favelas, em todos os perímetros. Nós, indígenas, também ocupamos o judiciário, o legislativo, o executivo, as salas de aula, tanto como professores quanto como alunos. Tudo isso sem interferir na nossa cultura. O que interfere na nossa cultura é o racismo, que mata e oprime. Mas, afinal, para que serve o Dia da Resistência Indígena? Usamos essa data para conscientizar e descolonizar essa ideia de que devemos viver somente nas matas. Porque nós, indígenas, estamos aqui hoje, vivemos hoje e sofremos hoje. Agora que você já sabe o que significa o dia 19 de abril para a gente, eu te desafio a marcar 5 amigos ou enviar para 5 pessoas. E assim você vai ajudar a gente a descolonizar e conscientizar a nossa população. Catu, Aikorra Tari.